Todos os empreendimentos que empregam recursos naturais ou que podem causar algum tipo de impacto ao meio ambiente precisam do licenciamento ambiental. A exigência é legal, mas está em discussão no Senado. Um projeto de lei quer simplificar esse processo. O Ministério Público Federal é contra. A barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, rompeu em novembro do ano passado. O maior desastre ambiental do país deixou 17 mortos. Centenas de pessoas ficaram desabrigadas. Especialistas dizem que os danos ao meio ambiente são incalculáveis. Em Minas Gerais, os Ministérios Públicos Federal e o Estadual investigam como a mineradora Samarco conseguiu autorização do governo estadual para a construção da barragem sem apresentar informações essenciais para a realização do empreendimento. Se um desastre dessa proporção aconteceu mesmo com o licenciamento ambiental, imagina se empreendimentos semelhantes fossem construídos sem a necessidade dessa documentação. Uma proposta de emenda constitucional em discussão no Senado Federal quer alterar por completo o sistema de licenciamento ambiental. Pela proposta, bastaria apenas o estudo de impacto ambiental para que a obra não fosse mais suspensa ou cancelada. A PEC ainda está na Comissão de Constituição e Justiça. O relator, senador Randolfo Rodrigues, apresentou parecer pela rejeição do projeto. Ele citou a manifestação do MPF, que é contra a proposta. O Ministério Público Federal coordenou a mobilização PEC 65 não, que teve grande apoio da população. Basta apresentar um estudo de impacto ambiental, seja estudo que for, e nós sabemos que, na prática, eles muitas vezes são muito, muito mal feitos, são falhos e pode tocar a obra. Segundo, ela contraria, ela afronta diretamente um princípio constitucional, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. É aquele princípio que diz que qualquer ato do poder público, enfim, que nada pode ser afastado do exame do poder judiciário. Isso também viola tratados internacionais que o Brasil firmou de proteção do meio ambiente. A Confederação Nacional da Agricultura também é contra a aprovação. Nós da CNA entendemos que ela deva ser arquivada e seja dado seguimento a outros projetos de lei que efetivamente regulamentam o licenciamento ambiental, como é o caso do PL 3729. O PL 3729 regulamenta o licenciamento ambiental, o estudo de impacto ambiental, ele fixa prazos para a administração, que é isso que traz problemas para o empreendedor, de que apresenta um projeto, junta investidores e nunca mais tem uma resposta desse projeto. O licenciamento ambiental foi instituído por lei em 1981 para o Instituto Socioambiental, organização da sociedade civil que defende os direitos socioambientais, a PEC representa um retrocesso na legislação ambiental. Os maiores especialistas em licenciamento ambiental do Brasil foram enfáticos no sentido de que o licenciamento ambiental precisa ser fortalecido. A gente, primeiro, confere a devida estrutura e o investimento necessário para os órgãos licenciadores poderem cumprir o seu papel. É preciso ampliar a participação social, inclusive do Ministério Público Federal, permitindo que ele possa se manifestar ao longo de todo o processo de licenciamento, evitando, por exemplo, as ações judiciais que os empreendedores reclamam que são um entrave aos seus empreendimentos.